E do ano passado até o início de 2022, muitos produtores de leite abandonaram a atividade diante da queda do preço do produto e também a alta dos insumos. Por outro lado, aqueles que são acompanhados pela assistência técnica e gerencial do Senar Goiás conseguiram passar por essa crise. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o gerente de AT&G do Senar Goiás, o Guilherme Bizinotto. Agora nós temos um reajuste de cerca de 17% no preço do litro do leite, mas os custos de produção aumentou numa proporção muito maior. Como a assistência do Senar ajuda o produtor nesse mercado tão cíclico? Guilherme, conta pra gente, por favor. Olá, Nayara. Realmente o preço do leite e a variação do preço do leite é um desafio para qualquer produtor de leite, assistido ou não pelo Senar. E principalmente pela amplitude da variação. O preço do leite sobe e cai muito no decorrer do ano. Então o trabalho do Senar é justamente esse, identificar os gargalos dentro da propriedade. Todo produtor assistido passa por um diagnóstico da sua propriedade para elaborar o planejamento dessa propriedade. Principalmente na questão alimentar de um rebanho leiteiro, que é o principal custo de produção dentro da atividade. Então os técnicos de campo do Senar avaliam a propriedade, avaliam a produção de volumoso. Qualquer propriedade que produza o volumoso de qualidade é o principal fator para diluir o custo de produção com alimentação. As alternativas de fornecimento de concentrado, qual que é a estratégia que o produtor pode utilizar para a alimentação do seu rebanho, visando melhorar a sua margem. Independente do produtor, as margens do produtor de leite hoje do estado de Goiás, no Brasil, estão margens muito apertadas. Então o técnico de campo, o produtor, tem que estar atento nesse cenário de crise que a atividade está enfrentando para conseguir passar por ela de uma forma menos traumática possível. E Guilherme, eu já fiquei sabendo que a meta do Senar Goiás é chegar a 90 grupos de produtores de leite assistidos até julho, totalizando aí quase 3 mil propriedades. Como as pessoas podem ter acesso a esse serviço? A nossa meta é chegar a 90 grupos de produtores de leite e 200 grupos das oito cadeias produtivas que a gente trabalha no programa Senar Mais aqui do Senar Goiás. Então o produtor que queira ser assistido, procure o sindicato rural do seu município ou nos procure diretamente aqui no Senar Goiás, que a assistência técnica está preparada com técnicos capacitados para independente da cadeia produtiva, o produtor melhorar o cenário da sua atividade. Obrigada, viu Guilherme, viu produtor, meu amigo, não espera não, vai lá e pega essa oportunidade. E esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade.